Uma estratégia jurídica pode pôr abaixo toda a delação da JBS e tornar imprestáveis as provas decorrentes desse inquérito. Existe no direito algo que se chama de fruto da árvore envenenada. Isso significa que quando determinados pressupostos são realizados com irregularidade, todos os frutos colhidos em função dessa irregularidade poderão ser considerados nulos de direito. No Brasil temos um exemplo, inclusive prático disso, que foi aquela operação Satyagraha, que inocentou bandidos por conta de procedimentos supostamente irregulares, especialmente do delegado Protógenes Queiroz, que, por sinal, acabou recentemente pedindo o asilo lá na Suíça para não ser preso aqui no Brasil, ou quem sabe até morto. Mas voltando ao assunto, o Edson Fachin assumiu a Lava Jato num jogo de cartas marcadas, eu já disse isso aqui no canal, uma vez que era o juiz mais novo e como mudou de turma, num sorteio naturalmente seria o juiz escolhido por conta do algoritmo de escolha lá do próprio sistema do STF. O processo cairia para quem tem menos ações na turma. Ao meu ver, isso fere a transparência do judiciário e fere também o princípio do juiz natural. Lembrem-se, ele mudou de turma porque já sabia que iria ser escolhido. E agora, esse princípio do juiz natural vem à tona com uma nova premissa. Prestem bem atenção nisso. Fachin não seria o juiz natural do caso do escândalo da JBS. Entende a defesa de Temer que Fachin era juiz da Lava Jato, mas que as operações delatadas não tinham nada a ver com a Lava Jato. Assim, esse processo deveria se submeter a uma distribuição eletrônica da corte que, assim, não teria procedido. O que tornaria, em princípio, isso tudo ilegal. Portanto, tudo o que foi feito após o áudio de Temer com o Joesley Batista, que me parece que foi um marco inicial para o processo investigativo, ou seja, a delação premiada, as escutas telefônicas autorizadas pelas justiças e as operações coordenadas, tudo isso seria nulo de pleno direito. Pois a árvore e seus frutos estariam todos contaminados. Acredite ou não, essa tese é forte e se julgar tecnicamente pelo ministro do Supremo em se confirmando esse entendimento, não restaria escolha ao mesmo STF, senão cancelar a delação e cancelar todas as provas colhidas que implicariam na libertação imediata de todos os presos e a extinção do processo sem avaliação do mérito. Amigos, se isso proceder, a Procuradoria-Geral da República e o ministro Edson Fachin passaram pelo maior dos constrangimentos, uma vez que a opinião pública está mais do que indignada com toda essa roubalheira. Aí você vai me dizer, mas não pegaram ambos roubando, filmaram, botaram um chipzinho? Eu digo tecnicamente, se o STF entender que Fachin não era o sujeito natural, todos, absolutamente todos, os cabonilés. Claro, considerando que o áudio tenha sido gravado antes de toda essa apuração, ele seria, em princípio, o único instrumento que serviria como prova do desvio da conduta de Temer por crime de responsabilidade. Mas é uma prova menor, caberia novo inquérito e no campo das ideias também poderia minimizar a perda política e sair vencedor, pois afinal de contas, não podemos esquecer que boa parte do nosso congresso está corrompido. O pior é que se ele teme a se safar dessa, para dará que há uma conspiração contra ele, que tudo foi uma grande armação e que ele é inocente. Quando, na verdade, apesar das provas, o insucesso pode ser fruto de discutos generalizados da Procuradoria Geral da República, Ministério Público e do Fachin. Mas esse STF sempre nos surpreende. O STF já mostrou que tem medo de gente e tem sido criativo com argumentos jurídicos que legitimem supostos erros cometidos por esse mesmo STF. Fiquem atentos, porém. O pior de tudo é que não vemos mais pandeleiros, não vemos grandes mobilizações. O que está havendo com o nosso povo, hein? Cansou de lutar? Está frustrado? Esse povo quer pão e mortadela para ir para as ruas, está esperando a nova linha de panelas da Tramontina, precisa ser convocado algum patinho feio ou amarelo para ir junto com essa galera? Mas, falando no assunto, alguém por aí tem 2 milhões para me emprestar? Eu vou mandar meu primo buscar, porque tem que ser em dinheiro, tá? Sabe, né? No mais, valeu!